Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de adenocarcinoma do úrico. Temos aqui essa tomografia computadorizada, sem contraste, temos aqui frebolitos na pelve, vários frebolitos. E aqui temos a bexiga e veja que tem um nódulo na porção anterossuperior da bexiga. E esse nódulo, veja que ele tem uma continuidade com essa estrutura, veja só. Que vai em direção à cicatriz umbilical. Essa estrutura fininha aqui, que é o ligamento umbilical mediano, que é um resquício, um cordão fibroso, que é derivado do úrico. Aqui na fase pós-contraste, você veja que houve realce desse nódulo na parede vesical e parece que ele atravessa a parede vesical. A reformatação MPR no plano sagital confirma esse aspecto. Um nódulo no teto da bexiga urinária, realçado pelo contraste, e que tem essa projeção aqui para fora da bexiga urinária, aqui acompanhando essa pequena, fina estrutura linear que vai em direção ao umbigo. Então, temos aqui um nódulo em um remanescente do úrico, né? Havia um remanescente do úrico aqui e criou-se um adenocarcinoma exatamente nessa porção remanescente do úrico no teto da bexiga urinária. É um aspecto de localização muito típico dessa alteração. Aqui, reconstrução MPR no plano coronal mostra o mesmo aspecto. Veja a continuidade aí com o ligamento umbilical mediano. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.